Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton. Essa aqui vai ser a última feirinha que eu vou fazer nesse ano de 2022. Tem bastante drone bem legal aqui para vocês estarem adquirindo. Lembrando, não são drones novos, tá? Então são drones que eu utilizei para poder fazer testes aqui no canal. E se você quiser ver testes deles aqui, estão todos aqui para você estar olhando. Talvez possa ter algum drone ou outro que ainda não tenha saído os vídeos de teste no canal, mas depois vai sair para vocês estarem acompanhando, tá ok? Vou mostrar para vocês aqui drone a drone e depois eu vou falar como que faz para você estar comprando o drone aqui comigo, beleza? Lembrando que realizou o pagamento, o envio já vai ser imediato, tá ok? Então eu vou mostrar agora para vocês os drones. E aí pessoal, o primeiro drone que nós temos aqui é o C-Fly Arnon SE. Esse aqui é um drone que tem GPS, vai uma distância aí de 4km, vai aqui com uma bateria, tudo funcionando, gimbalzinho de 3 eixos e está aqui com a sua bolsinha, tá ok? Estou pedindo nele aqui R$ 1.500, tá ok? Dronezão top show, bonito pra caramba. O outro aqui ó, é o L800 Pro 2. Vai aí uma distância informada pelo fabricante de 1,2km, mas na verdade vai um pouco menos do que isso. Tem também aqui ó, um gimbalzinho de 3 eixos, tem entrada para cartão de memória, tem aqui sensor de obstáculos, vai aqui com a sua bolsinha com uma bateria, tá? E estou pedindo aqui R$ 890,00. O próximo, nós temos aqui o S135 Pro Max, tá? Também vai aqui com sensor de obstáculos, vai aqui com uma bateria, também tem entrada para cartão de memória, tá? Tem motorzinhos bruxos também, GPS, está aqui com a sua caixinha original. Estou pedindo nele aqui R$ 890,00 também, tá? Gimbals de 3 eixos. O próximo aqui ó, é o KF106 Max. Ele também tem sensor de obstáculos, tem aqui um gimbal de 3 eixos, entrada para cartão de memória, tem GPS, motorzinhos bruxos, também vai aqui com uma bateria e tem também aqui a sua caixinha, tá ok? Está tudo funcionando belezinha. Também estou pedindo nele aqui R$ 890,00, tá? O próximo, nós já temos aqui o RG106, tá? Esse drone aqui também tem um gimbal de 3 eixos, tem motores bruxos, entrada para cartão de memória, vai aqui com uma bateria, tá ok? Tem GPS também, ele não tem sensor de obstáculos, tá? Mas está tudo funcionando belezinha. Esse aqui eu estou pedindo R$ 800,00 nele, beleza? O próximo que nós temos aqui, ó, é o L900 Pro SE Max. Tem aqui, ó, o seu sensor de obstáculos, tem a camerazinha que sobe e desce aqui, né? De servo mecânico, tem motores brushless, tem GPS, vai aqui com uma bateria e a sua bolsinha de transportes. Estou pedindo nele aqui R$ 500,00, pessoal, porque, olha aqui, ó, o seu pezinho aqui, ó, quebrou durante um teste, tá? Que eu estava fazendo. Esse drone aqui novo, com esse sensor de obstáculos, está na faixa aí de R$ 600,00, R$ 650,00. Mas como está com a perninha quebrada, então eu vou fazer um desconto e vou estar passando ele aí por R$ 500,00, beleza? O próximo que eu tenho aqui, ó, L700 Pro, tem motorzinhos brushless também, a camerazinha aqui dele é de servo mecânico, tá? Vai aqui com duas baterias, tudo belezinha. Estou pedindo nele aqui R$ 680,00. Vai aqui com a sua bolsinha de transporte e tem GPS, tá? O próximo aqui é o Eashine E017. É um dronezinho para você ficar brincando em casa, né? Brincar aí com a família, dá para a criançada se divertir. Vem aqui com três baterias, não tem câmera, tá? Mas vem aqui com um controlezinho e dá para você brincar bastante. Esse dronezinho, estou pedindo nele aí R$ 200,00. O próximo aqui é o Fit Air X, é esse óculos aqui, né? O VR Box, para como você for fazer algum voo com o seu drone, você está fazendo aquele voo em FPV, tá? Utilizando esse óculosinho. Ele é dobrável, tá? Bacaninha pra caramba, muita gente gosta dele. Eu já fiz testes, né? Já tem vídeo dele aqui no canal, para quem ainda não conhece. Esse óculos aqui é dobrável, estou pedindo nele R$ 150,00. E vai aqui, ó, com a sua caixinha também, tá ok? O outro aqui é o Emax T-Ranks 2. É um dronezinho race, para quem está iniciando no hobby de race e quer aprender a pilotar um dronezinho legal, né? Para você ver se realmente é isso que você gosta. Ou se até mesmo, se você já pilota race e quer um pequenininho para você treinar, para você ficar brincando aí de casa, passar em obstáculo, brincar no quintal, qualquer lugar que você tiver, tá? É um drone muito bom. Tem motorzinhos brushless aqui, ó. Vai com uma bateria, vai com o óculos e vai aqui também com o seu controle, tá ok? Então, esse kitzinho aqui, ó, eu estou pedindo nele R$ 1.000,00. Você pode usar bateria tanto de 1S quanto 2S, tá ok? O próximo, nós temos aqui o KY907. É um dronezinho pequenininho, como vocês podem ver. Vai aqui com duas baterias, tem o seu controle também, ó. Tudo bacaninha. Tem uma camerazinha, você utiliza aí o aplicativo para você ver as imagens da câmera do drone. E esse dronezinho pequenininho, eu estou pedindo nele aqui, ó, R$ 200,00. Dá para você brincar, dá para ir, você dá para o seu filho, sobrinho, né? Se divertir bastante com ele. Então, R$ 200,00. O próximo aqui, ó, é esse drone aqui, pessoal. Esse aqui é o ZD8, tá ok? Tem motores escovados, né? Tem motores coro-less, estou pedindo nele aqui R$ 400,00. Tem GPS, a camerazinha dele aqui é de servo mecânico, tá ok? Um drone desse aqui, está custando a faixa aí de mais ou menos R$ 500,00, R$ 550,00. Mas eu estou pedindo nele aqui R$ 400,00, porque ele já veio com a bateria estragada, tá? Então, a bateria dele já veio aqui com defeito. E não realizei nenhum voo, o drone está novinho. Então, para ter um descontinho aí, para você poder comprar uma bateria nova, estou pedindo nele R$ 400,00. Vai aqui com a sua bolsinha, com controle e tudo mais. E temos aqui, pessoal, ó, aquele drone spinner, tá ok? Olha aqui, ó, aquele para você ficar brincando, né? Igual mostra aqui na caixinha, ó, você joga ele, ele vai e volta igual um bumerangue. E vem aqui também, ó, com essa varinha mágica, tá ok? Para você brincar com ele. A criançada se diverte, né? Dá para você brincar também. Tem vídeo dele aqui no canal, para quem ainda não conhece, esse drone spinner. Estou pedindo nele aqui R$ 200,00, tá ok? Olha aí, pessoal, ó. Então, são todos esses drones aqui, ó, na feirinha do canal. A última feirinha aqui, ó, desse ano aí de 2022. Tá ok? E lembrando, meus amigos, para vocês poderem participar aqui da feirinha e poder estar comprando qualquer um desses drones aqui, eu vou deixar aqui embaixo na inscrição um e-mail para vocês entrarem em contato comigo, tá ok? E falar, Cleito, eu quero drone tal. Aí, o primeiro que chegar para poder comprar vai levar, tá ok? Então, vai ser por ordem de chegada. Quem chegar primeiro leva. Fez aí o pedido, aí você realiza o pagamento, né? Você pode pagar via Pix, ou então você pode pagar via Mercado Pago com acréscimo aí de 5%, tá? Aí você escolhe, faz o pagamento do produto juntamente com o valor do frete. Eu vou estar deixando também aqui na descrição os pesos aproximados de cada produto e as dimensões para vocês poderem calcular o frete, tá ok? Aí vocês realizam o pagamento do produto juntamente com o valor do frete e o envio já vai ser de imediato, tá ok? Então, isso aí, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa feirinha aqui do canal. Futuramente, se Deus quiser, nós vamos fazer muito mais. E se você ainda não é inscrito, pessoal, já se inscreva no canal aí, ó. Para você não perder nenhuma novidade, não perder nada que eu traga no canal. Sempre estou trazendo muita novidade, muito conteúdo. Como vocês podem ver, sempre tem drones diferentes aí, ó. Para vocês verem, sempre vou estar fazendo testes, tá ok? Então, isso aí, meus amigos. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Falou!